No final de 2018, estava tendo a Casa Cor Recife e a Casa Cor Paraíba. Esse vídeo é sobre a minha visita a essas mostras. Eu me chamo Jaqueline Siebet e sou arquiteta. Eu fui para Recife no final do ano e estava bem na época da Casa Cor. Então, é claro que eu fui visitar e conferir como é a Casa Cor lá no Nordeste. Porque aqui a nossa Casa Cor, que é da região Sul, é muito semelhante até um pouco à de São Paulo. Achei um pouco diferente da do Rio, porque já tinham elementos mais regionais de lá. Porém, nunca tinha ido numa Casa Cor no Nordeste. E aí, quando eu soube que João Pessoa ficava a menos de três horas de carro e também estava tendo Casa Cor, é claro que eu fui. Basicamente, o que eu pude observar nessas duas mostras que eu fui, uma num dia e outra no outro, é que assim, o tema Casa Viva foi seguido à risca por todos os profissionais. Naquela questão do verde inserido dentro dos ambientes, aquele uso dos tons de cinza em todos os tons e texturas no piso, na parede, no teto. Aquela iluminação indireta por detrás dos painéis e a iluminação utilizada de forma inusitada, com aqueles trilhos ou então com spots aparentes, deixando aquele teto mais natural, sem aquele trabalho de gesso. Porém, o que eu pude observar, como sou daqui do sul, traços regionais naquelas mostras. Por exemplo, o uso de muitas pedras naturais, granito, aqueles granitos bem movimentados, e também a serralheria, na sua grande maioria, na cor dourada, expressando bastante sofisticação. E também com elementos de cerâmica muito característicos do artesanato daquela região. O uso de muita madeira natural também pude observar nos ambientes. A casa onde foi a Casa Cor Recife era um casarão antigo, então também tinha aquela coisa da arquitetura histórica. Então, era um casarão muito bonito dentro de um terreno grande. Ela estava uma Casa Cor bastante bonita, sofisticada e bastante amplo os espaços. Já a Casa Cor da Paraíba, ela foi no Hotel Tambaú. O Hotel Tambaú é um hotel com uma arquitetura muito importante dos anos 70, e ele fica de frente para o mar. Então, aquela Casa Cor, além de eu ver os espaços muito bonitos, também tinha uma vista maravilhosa de frente para o mar. Quando eu voltei, eu fui convidada para fazer um bate-papo sobre essas duas mostras, como já tinha feito anteriormente sobre a Casa Cor do Rio de Janeiro. Inclusive, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, e foi muito legal porque eu pude debater com os meus colegas de profissão daqui de Curitiba, e a gente traçou também esse paralelo do tema da Casa Cor com as características regionais de cada cidade onde a mostra se passa. Esse ano, estaremos trazendo aqui no canal, em primeira mão, as novidades da Casa Cor conforme elas forem acontecendo. E para você que gosta desse assunto, no canal tem uma playlist só sobre mostra de decoração. E esse ano ela vai aumentar ainda mais. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a Casa dos Seus Sonhos. E corta!